Cara, eu tava vendo aqui Todos os... Não, peraí, vamos lá Vou explicar Todos os times de Série A, todos Fiquei impressionado, macho Cuiabá tem três jogadores da categoria de base do Ceará, mano Todos os times de Série A Tem jogador do Ceará Jogador da categoria de base Cruzeiro tem Santos tem Inter tem Grêmio tem Palmeiras tem Corinthians tem Macho, eu tô besta, mano Eu tô besta Eu quero saber, meu irmão Como é que pode Os caras tão jogando Saíram do Ceará 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Saíram da categoria de base do Ceará Jogaram até, macho, sub-20 Campeonato de aspirantes E hoje tão jogando na Série A O Atlético Paranaense É quem mais lidera jogador do Ceará, mano Atlético Paranaense e Inter e Grêmio São os três clubes com mais jogadores em Ceará Agora Esses jogadores conseguiram a façanha De estourar No clube de Série A Como o Jefferson Que hoje é banco do Adrielson Um dos melhores jogadores zagueiros Do Botafogo O Jefferson é reserva imediato do Adrielson O Minho tem 17 anos, mano Foi comprado a preço de banana E os torcedores do Ceará Só sabe quanto custou o Jefferson Porque o Botafogo disse Que foi 2 milhões e meio Se não, não saberia, macho E o que é mais gravoso O menino consegue estourar No Botafogo Consegue estourar no Inter Mas não tem espaço no Ceará No Ceará só tem espaço Pros Clebão da vida Giovani Kelvin Só pra Perebento Buiu era a eterna promessa no Ceará E falei e reitero Giovani Kelvin volta Zero Roberto volta de novo O Ceará tá pagando A metade do salário Pra ir rogar no Mirasol Tu já imaginou O nível do planejamento desse? O Ceará paga pra reforçar O rival numa Série B, mano Meu amigo Isso é gestão, meu irmão Irmão Fíjiz Fíjiz